E aí pessoal, tudo bem? Me chamo Marcelo. No vídeo de hoje eu vou dar meu depoimento sobre o lípido de gota, tá? Porque eu pesquisei bastante antes de comprar e eu não achei nada na internet, ninguém explicando. Então eu comprei meio que no escuro, sem saber se funcionava, se não funcionava. Mas eu decidi arriscar mesmo assim, né? Bom, vinha passando por uma série de problemas. Minha mulher estava reclamando bastante de falta de relação, de eu não estar ali comparecendo, também às vezes acontecia dias de acalação precoce, ele durava 2, 3 minutos. Estava assim bem complicada a situação, estava bem... O casamento estava meio que pra acabar, né? Eu sou casado aí há 7 anos, então o casamento já estava meio desgastado, meio abalado. E a gente estava ali, foi no médico, né? A gente foi no médico pra pedir uma ajuda, né, cara? Senão o casamento ia acabar acabando, né? Ia acabar terminando o casamento. A gente estava, assim, numa situação muito complicada e eu estava me sentindo mal também. Me olhava no espelho e falava, nossa, que bosta que eu estou, não estou dando conta nem da mulher, está muito complicado. E aí a gente decidiu ir no médico. Fui no médico, chegando lá, fiz todos os exames, hemograma, fiz exame completo, check-up até... Fazia muito tempo que eu não fazia check-up, até recomendo você que tenha mais 30, 35 anos pra mais, que faça o check-up. É bom, né? É bom porque às vezes você acha que está tudo bem e não está, né? Bom, resumindo, o que acontece? Eu fui no médico, ele fez exame e tal, eu vi que constatou que estava tudo ok e tal, com os hormônios, tudo em dia. Só que ele falou que precisava às vezes dar uma ajustada ali na... Ele falou o nome técnico, eu não vou lembrar ali, nos hormônios, no negócio do corpo, né? Ele falou lá um nome específico, agora não lembro. E aí ele falou que era bom às vezes uma suplementação e tal, às vezes tem algum problema só ali de ajustar, equilibrar o corpo, né? O organismo. E ele falou que ele estava recomendando um tratamento aí pros pacientes dele e que os pacientes estavam tendo ótimos resultados. Só que tinha um porém, tinha que tomar muito cuidado, que tinha gente falsificando o produto aí. Tinha falsificação no Mercado Livre, falsificação em Shopee, Americanas e vários outros sites aí, grupo de Facebook, grupo de WhatsApp. E ele falou assim, toma cuidado onde você vai comprar o tratamento, né? Pra evitar que você caia em algum tipo de golpe ou compre algum produto falsificado e perca seu dinheiro ou então tome algo que faça mal pra sua saúde, né? Ele falou, vou te indicar aqui o site oficial do produto. Aí o doutor me passou o site original, eu até comprei nele lá. Pra te ajudar, eu vou deixar aqui embaixo, tá? O site que eu comprei, o tratamento, o site original vai estar aqui embaixo. Comprei, chegou rapidinho, questão de nove dias, eu moro no interior de São Paulo, chegou rápido. Comecei o tratamento, eu falei, vamos ver, né, cara, como é que vai ser, né? Comecei ali o primeiro mês, eu não senti grande diferença, não senti nada demais, assim, falei, será que esse remédio é bom mesmo? Tá, eu continuei tomando, tinha comprado três frascos, beleza, um cada frasco dura um mês, tá? Tomei um, aí no segundo mês eu comecei a sentir, cara, o negócio começou a vingar ali, no segundo mês eu senti mais rígido, mais potência e tal, eu senti mais vontade. E eu senti que eu tava durando um pouquinho mais também, né? Aí eu falei, ó, remédio é bom. Então, ó, no terceiro mês eu comecei a tomar ali, né, comecei a sentir os resultados. No terceiro mês eu senti bastante, pessoal, já tava durando ali uma média de 15, 20 minutos, né? Pra quem tava durando dois, isso aí já é recorde, né? Então, já melhorou bastante. Tá até acabando o meu tratamento agora, tô no terceiro frasco, né, tá acabando. Eu até vou comprar mais, que eu vi no site que eles estavam lá com o estoque limitado, tava pra acabar. Eu até já vou aproveitar, assim que eu terminar de gravar esse vídeo aqui, eu vou já comprar mais uns três, quatro potinhos lá. Porque o negócio vale a pena, pessoal, é bom realmente, entendeu? É até chato tá falando isso aqui, é constrangedor, né? Vim aqui falar sobre impotência, já com ação precoce, mas eu vim dar meu depoimento pra ajudar aí algumas pessoas que também estavam em dúvida, né? Assim como eu, quando eu fui comprar o medicamento. Se realmente funcionava, né? Se a gente não ia gastar dinheiro, jogar dinheiro no lixo, né? Então, assim, é por isso que eu fiz esse vídeo aí, pra poder ajudar o maior número de pessoas que também tinham dúvida, assim como eu, se o produto valia a pena ou não, né? Então é isso, pessoal. Se você tá com algum amigo, algum parente aí que tá passando por esse problema, algum homem aí que tá passando por esse problema, um primo, um irmão, um tio, alguém aí. Caminha esse vídeo aí, pode ser que ajude a pessoa, tá bom? Ajude a vida dela, né? Porque às vezes acaba um casamento por causa disso, né? Porque às vezes a pessoa vai empurrando com a barriga, vai empurrando com a barriga. Só que chega uma hora, cara, ou você vira corno, ou a mulher te deixa pra trás. Então é muito complicado, isso aí é uma situação muito delicada. Então não deixe chegar nesse ponto, né? Faça hoje e não deixa pra amanhã o que você pode fazer hoje. Então essa é a minha dica pra você, tá? O produto realmente funciona, tem registro na Anvisa, tem garantia, tudo certinho. Então não tem problema. Quanto a isso, ele é natural, 100% natural, orgânico. E não tem efeito colateral nenhum, por isso que eu comprei ele, né? Com a indicação do meu médico. Então é isso, pessoal. Espero te ajudar. Se você gostou, deixe seu like aí pra fortalecer o canal, tá? E não esquece, o link da inscrição do site oficial tá aqui embaixo, tá bom? Um abraço, pessoal. Até mais.